Pessoal, olha só, eu diria que a última coisa mais delicada para a gente olhar aí nessa matéria fresquinha que eu te acabo de começar a trabalhar é essa história de colisões e alguns livros também chamados de choques mecânicos, para não confundir com choque elétrico. Peraí, antes de ver se tu tem competência para continuar comigo aqui, que vetor vai ser esse? Qualidade de movimento, nada mais é que o produto. Qualquer velocidade é vetorial. Isso, e o vetor, quando dá de movimento, aponta para a mesma direção e tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor. Velocidade. Velocidade. Vê sistema, empolvo força. Impulso. E para onde aponta o vetor impulso? Para a mesma direção e o mesmo sentido do vetor de força. Obrigado. O que é isso aqui? Teorema do impulso, na verdade, é a segunda lei de Newton, física, meu amor, disfarçada. Em algumas situações é melhor usar o física, meu amor, para matar a situação, e em algumas situações esse formato é mais conveniente, é mais gostoso de aplicar. Mas é a segunda lei de Newton. Na verdade, tudo o que isto faz, isto aqui, também faz, desde que tu lembre que a aceleração é delta V sobre delta T. Mesma coisa, usa as duas ali e te vira também. Dá para matar todas as questões dessa maneira. Porém, eu te mostrei na história de subir na cadeira, que se eu e a cadeira somos um sistema, se eu pulo da cadeira, a força que eu faço na cadeira, a cadeira também faz em mim ação e reação, são forças de dentro do sistema, chamadas internas. Portanto, na hora que eu salto da cadeira, eu posso dizer que é um sistema isolado. O sistema isolado é porque a força externa é zero. Já que não tem força de fora, o impulso causado lá fora é zero. E já que não vai ter impulso, o que é delta Q? Final, menos, passa para o outro lado. Então, tu vê, o cara que tem na mão o teorema do impulso e sabe que força interna não vai gerar variação da quantidade de movimento total, ele já percebe que a quantidade de movimento, sim, com isso para sistemas... Na verdade, é a primeira lei de Newton, se a força externa é zero, ou seja, não tem ninguém de fora de PT do B dele, tem velocidade e continua com a mesma velocidade. Agora, só ficou traduzido de uma forma mais bonita. Tem uma certa quantidade de movimento, vai continuar com a mesma quantidade de movimento. Só isso. Eu poderia aplicar a primeira lei de Newton, a primeira lei de Newton, não está expressa matematicamente. Ela está expressa na teoria. Então, tu aplicar ela matematicamente, de certa forma, vai acabar escrevendo isso, no final das contas. Certo? Bacana pergunta. Agora, olha só. A maior aplicação para sistemas isolados, além de tiro de canhão, além do homem empurrando a caixa, que foi o exercício da aula passada, além de dois meninos no skate se empurrando, pode cair na prova, além do cara pulando do barco, dos patinadores no gelo se empurrando, uma outra aplicação bem legal para a quantidade de movimento inicial e igual à quantidade de movimento final são as colisões, os choques mecânicos. E é isso que nós vamos começar a estudar hoje. Quando dois corpos se chocam. Nós vamos aprender a calcular o que vai acontecer logo após o choque. Ou, sabendo o que aconteceu logo após o choque, nós vamos aprender a calcular o que estava acontecendo antes do choque. É basicamente o trabalho que um perito faz quando ele chega lá no assento de trânsito, verifica os danos dos automóveis, pega o que as pessoas viram, pega o que os motoristas têm a dizer e faz as contas para ver se está verdadeira a hipótese de cada motorista. Certo? Aí dá para descobrir, não, estávamos 1.500, estávamos lá em 130, eu fiz as contas, deu 130, não deu 80, como tu falou. Daí dá para provar matematicamente o que está acontecendo. Com vontade. Galerinha, então olha só. A ideia vai continuar que nem a de antes. Com vontade de movimento inicial, igual a quantidade de movimento final. Tem problema que já vai dar para resolver. O amigo surgiu com uma dúvida aqui. O professor estava fazendo essa questãozinha dos carros aqui e não conseguiu continuar. Eu não vou resolver a questão que ele me pediu, eu quero que ele tente de novo. Eu quero fazer uma questão bem parecida. Olha só um dos motivos pelo qual eu escolhi o carro que eu tenho. Meu carro, 2.500 quilos. Carro normal, 1.000 quilos. Beleza? Meu carro velho não vai passar de 80. 80 km por hora vai ficar ruim trabalhar. 72 km por hora, 20 metros por segundo. O carro do cara pode ir um pouquinho mais rápido, pode chegar em 108 sem problema nenhum. 30 metros por segundo. Vamos supor que... Voltar para os outros não, vamos voltar para mim. Dormir no volante, como já aconteceu uma vez. Dormir no volante, bati de frente no trabalhador inocente. Mara que vá preso, né? E aí, não, não, não matei ninguém. Fiquei tranquilo, só me arrebentei, bati no muro de concreto quando eu dormi. Graças a Deus, não matei ninguém. Quando tu mata alguém, mesmo que tu não tenha vontade, tu nunca mais vai ser a mesma pessoa. Jamais. 30 anos depois de ter matado alguém sem querer, tu acorda no meio da noite sonhando com aquele momento. É foda. Tu nunca mais vai ser a mesma pessoa que matar alguém, mesmo sem querer. E vocês estão com quantos anos? 15. Daqui a 3 anos, tu tá com uma máquina mortífera na mão. A máquina que mais mata os jovens do Brasil, o carro. Então, fica ligado, cara. Daqui a pouco, tu pode carregar esse peso da morte de alguém, só porque não teve atenção suficiente, ou tava com sono, ou o bebê me dirigiu. Fica ligado. Por isso, é tudo a ver. Isso mata muita gente. Ô, galerinha. E aí, vamos supor que o senhor fez cagada, dormiu no volante e... Bateu de frente num trabalhador. Inocente. E os carros se grudaram após o impacto. A pergunta é qual é a velocidade logo após o impacto quando os carros se grudaram devido ao ferro retorcido que assassinará uma das pessoas, pelo menos. Então, vamos lá. Já que é um sistema isolado, como toda colisão, quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento... Final. Final. Quantidade de movimento do meu carro, mais quantidade de movimento do carro que vem no sentido oposto, antes da batida, é igual a quantidade de movimento do meu carro, mais a quantidade de movimento do outro carro após a batida. Início, início, fim, fim. Lembra? Já fizemos isso, né? Vai ser sempre assim. Sempre. Atirou de canhão, pulou do barquinho, empurrou o menino do skate, empurrou a caixinha sem atrito. QI igual a QF. Q do corpo 1, mais Q do corpo 2, mais Q do corpo 3, é igual. Q do corpo 1, mais Q do corpo 2, mais Q do corpo 3. O que é Q? M vezes V, mais M vezes V, mais M vezes V. Antes, é igual. M vezes V, mais M vezes V, mais M vezes V, depois. Eu ficava doido quando o senhor fazia assim. Eu ficava me perguntando, por que esse babaca já não chega e já não escreve? M vezes V, mais M vezes V, igual a M vezes V, mais M vezes V. Hoje eu sei, porque o babaco queria me ensinar. Eu não queria que eu decorasse M vezes V, mais M vezes V, mais M vezes V. Eu sei que é coisa idiota, decorar uma fórmula idiota como essa. O negócio é entender o mundo, é entender as leis naturais que regem o universo. cor, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, início, início, fim, fim. Tudo bem? Mas quando tu estiver resolvendo e tu já estiver entendendo isso, tu não precisa fazer todos esses passos, não for questão discursiva. Já escreve M, V, mais M, V, mais M, V, igual a M, V, M, V, M, V. Já vai direto com o gol. Massa do meu carro? 2,500. Velocidade? 20. Massa do carro? 1,000. Velocidade? 3,000. 3,000. Esse é um detalhe. Muitos de vocês vão errar por causa do bom senso. Falta do bom senso. Se eu disse que o meu carro para lá é 20 e velocidade é uma grandeza vetorial, uma velocidade para lá tem que ser menos 20. E não é de hoje que eu te falo isso. Nós trabalhamos com essa ideia desde os primeiros dias de aula. Se para lá é mais, para cá é menos. Desde as primeiras aulas. Então, parabéns por estar ligado. E tu vê muita gente não imaginar. Meu Deus, está louco. Está 30 ali. Ele não quer escrever 30. Eu queria o menos. Porque se tu não botar menos, Errou. Está fora. Está fora. Olha que atenção que tu vai ter que ter. Massa? 2,500. Vamos supor que nenhuma massa foi perdida. Ficou tudo grudado, tudo retorcido, mas grudado no carro. Velocidade do meu carro depois. Velocidade 1 final, mais 1.000, velocidade do outro carro, V2 final. Multiplica 2 vezes 25, 50, 1, 2, 3, 0. 50.000 menos 30.000 é igual. Se esses carros tivessem desgrudado após a batida e cada um tivesse a sua velocidade, eu não poderia continuar contra. A não ser com a nova matéria. Mas como os carros grudaram após a batida, o que eu posso falar sobre a velocidade deles? É a mesma. Então, V e V. 2.500 V mais 1.000 V. E não vai mudar a resposta em nada. E isso que é importante. Eu não entendia por que não mudava a resposta, Lucas. O professor, lembra, a gente chegou a discutir isso. Eu ficava louco, o professor falava, bota o mais pra onde tu quiser. E eu no meu coração, o professor, mas vai dar errada a resposta. E eu não entendia por que não dava errada, que dava certa a resposta. Depois eu vou fazer do mesmo jeito. Nós vamos ver que vai dar igual. Tu entendeu o que o Lucas falou, né? Eu poderia ter dito que pra lá é menos? E pra cá é? Não vai mudar por nuflas na resposta final. Só que eu queria que tu entendesse por que não muda. Não ficasse que nem eu, não entendendo uma coisa. Ficando louco, de raiva. Meu Deus, me explica por que não muda. Eu já te expliquei uma vez, vou te explicar de novo, vou te provar por que não muda. Fica à vontade. Aí, olha só. 50 mil eu tinha na conta. Gastei 30 mil. 20 mil, né? Fazer conta com dinheiro é fácil. Só pra mandar de movimento que é difícil. Tá multiplicando, passa. Essa aqui vai ser as velocidades dos carros logo após a batida. V é igual. Eu não vou perder meu tempo, porque eu acabei de colocar dados bem realistas. Daria pra dividir por 5 em cima e embaixo, né? Daria 40 sobre 7. Certo? Mas, pra agilizar nossa vida, 200 dividido por 35. 5,71 metros por segundo. Conclusão. O que vai acontecer logo após a batida? Eles vão pra que lado? Pra mais. E pra onde é que era o mais? Pra cá que era o mais, né? Eu usei o 20 como mais, não é isso? Quer dizer que após a batida, o meu carro continua indo pra frente. Quanto é que eu tava? Velocidade. 20 metros por segundo. Depois da pancada. Reduziu pra quanto? 5 metros por segundo. Quanto que foi ali a mudança de velocidade? 15. Um corpo sem que aceleração, lembra? Então, pra mim é uma pancada. Uma pancada brutal. Foi quase instantaneamente de 20 pra 5. Variou 15 metros por segundo. Com certeza em menos de um segundo. Então, pra mim já é uma pancada. Porém, o que aconteceu com a variação de velocidade do cara que vinha num carro normal? Ele estava com 30 pra lá. Passou pra ser 5 pro outro lado, cara. Variou quanto essa velocidade? 35. O cara sofreu uma variação de velocidade de 35 metros por segundo no mesmo momento em que eu sofri uma variação de velocidade de 15. Foi mais que o dobro da aceleração que o corpo dele sofreu do que o meu. A minha chance de sobreviver vai ser muito maior que a dele. Então, quando eu fui comprar meu carro, eu pensei que era um carro com uma grande massa. Porque se um dia der merda e eu bater, eu sei que fisicamente eu tenho muito mais chance de sobreviver. Aliás, a cada 100 quilos a mais de massa, a estatística mostra quando tu bate num carro que tem 100 quilos a mais de massa que o teu, a cada 100 quilos a mais de massa, aumenta em 10% a chance de sobrevivência em relação ao carro oposto. Nesse meu caso, eu tenho quantos quilos a mais? 1.500. Cada 100 quilos dá 10% de chance a mais de sobreviver. 1.500 dividido por 100, 15. 15 vezes 10, eu tenho 150% a mais de chance de sobreviver. Caso eu me acidente com o meu trator. Certo? Mesmo que o outro cara tenha airbag e o escambau. Meu carro não tem airbag, só os 104 pontos que eu estou amarradão lá. Beleza? Então, tu vê, às vezes, a decisão de que carro tu vai usar é importante até para a tua segurança e da tua família. Nos Estados Unidos tem lei para proteger o cara do carro pequeno. Porque todo mundo começou a comprar caminhonetona e quando dava batido o cara da caminhonetona não aconteceu nada com ele. Então, ele estava nem aí e o cara do carro morria. Aí eles começaram a punir. Não, não, peraí, se tu está de caminhonete, tu tem que dirigir cuidando do cara que tem um carro menor. E é assim que hoje é a legislação de trânsito brasileira. Estás com um carro maior, tu tens que sempre estar cauteloso em relação aos carros menores. Porque se tu se prevalecer com o teu tamanho e matar outro cara, tu vai ser, teoricamente, se não tiver fofinhinho de papai aí, importante, vai para a cadeia. Certo? Alguém fazer uma colocaçãozinha? Aquela velocidade que o Nath achou é dos dois carros? Por que é dos dois carros? Quero ver. Porque eu afirmei que depois da batida as fuselagens se entrelaçaram e ficaram grudadas. É muito comum isso acontecer em batidas, os carros ficarem grudados. Só por isso. Só por dois anos, tá? Muito obrigado. Parabéns. Bom, galera, hein? Ah, olha só que interessante. Eu pergunto um colega. Por que antigamente os carros eram mais duros e hoje os carros são mais descartáveis, mais molinhos? Dois motivos básicos. Primeiro motivo. A engenharia avançou, a matemática avançou e aí a gente conseguiu calcular exatamente qual deve ser a espessura para não quebrar. E se eu consigo calcular exatamente qual é a espessura para o eixo não quebrar, por exemplo, eu consigo fazer um eixo bem levinho, bem fraquinho, que só resiste até onde eu quero. E aí eu uso menos aço para fazer um carro, o carro fica muito mais barato. Muito mais pessoas podem comprar o carro. E eu posso lucrar muito mais, é claro. Porém, a manutenção do carro vai aumentar. Natural. Antes tu não sabia, putz, eu não sei quando é que esse eixo vai partir. Então, ah, vamos deixar uma margem boa, bota um pouquinho mais de aço aí, galera, na hora de projetar o carro. Não, não, eu calculei, tá aqui, vai partir com essa espessura. Então bota só um pouquinho a mais. Então por isso que os carros hoje levam muito menos aço do que os carros de antigamente. Um carro popular antigamente pesava muito mais de uma tonelada, hoje o carro popular pesa seus 800, 900 quilos. Então tu vê, a engenharia avançou, a matemática avançou, pode calcular com mais precisão, pode economizar o material. Primeiro ponto. Ah, pessoal, mas mesmo um carro para os ricos, um carro milionário, ele é muito mais leve, muito mais, tu aperta na lata dele, amassa muito mais fácil do que num carro antigo. Aí, nesse caso, é para aumentar a segurança. Para aumentar a segurança, o carro amassa mais fácil, se destrói mais fácil para aumentar a segurança. Energia, conserva energia, lembra que eu falei do cara que pulava de paraquedas, paraquedas não abria? E às vezes sobrevivia? E para aumentar a chance de sobreviver, tinha que ter mais fratura? Quanto mais quebrava o corpo, mais chance de sobreviver? Isso tem a ver com a conservação da energia. Um carro que tem a lataria super dura e quase, muito difícil de amassar, quando ele bate com outro carro, toda a energia vai ser usada para parar o carro, para desacelerá-lo. E como o carro dentro do carro, o sujeito desacelera junto, sofrendo problemas graves. Se o teu carro amassa todo, boa parte do impacto vai ser usado, não para desacelerar o carro, mas também para amassá-lo, diminuindo a energia gasta em cima do usuário, para desacelerá-lo. Então a desaceleração é mais lenta, à medida que o carro vai batendo e vai se amassando, e aí aumenta a chance de sobrevivência. Então se o carro fica totalmente demolido em volta, é projetado para que isso ocorra aumentando enormemente a chance de sobrevivência. Eu devia estar uns noventa por hora, eu fui salvo pelo fato de ter uma caminhonete de duas toneladas e pouco, certo? Mas mesmo assim eu fraturei coluna, quebrei os dois pés, quebrei, quebrei todo. Só sobrevivi por muita sorte mesmo, muita, muita, muita sorte. Isso me fez refletir muito sobre a minha vida, eu sempre aproveitei intensamente a vida, e era num dia assim que eu estava indo buscar meu filho, um dia tranquilo, eu tinha dormido duas ou três horas na noite anterior, estava de cara limpa, mas estava super cansado. E aí relaxei no volante do carro e acordei com o barulho. Por sorte eu não matei ninguém, senão minha vida não seria a mesma sem tudo nenhum. Que sirva de aviso para vocês. Eu sabia disso, sabia da grande chance que eu, né, eu já tinha piscado no volante outras vezes. A pessoa que dirige muito, ela sempre dá uma piscadinha no volante. Tu não pode permitir isso acontecer, o dia que tu não vê que tu está cansado, encosta no encostamento, dorme 15 minutos e volta a dirigir, que teu cérebro se recupera rápido para, pelo menos, chegar em casa, dormir um sono tranquilo. Eu não sei como é que eu não morri outras vezes, né, e eu tenho vários colegas que já piscaram no volante várias vezes, já perdi colegas no volante por causa da bobagem, né, então é uma coisa muito dura, tem que tomar cuidado. Cara, só... O carro é a coisa que mais matou. O acidente de trânsito é a coisa que mais mata jovens no Brasil. No Brasil, nos trânsitos, matam o Vietnã, cara. O Vietnã, a cada dois anos, morre um Vietnã no Brasil. O trânsito brasileiro mata mais que muita guerra pelo mundo afora. E ninguém fala nada, cara. Ai, caiu um avião. Ai, ai, morreu 100 pessoas. Então, cara, dá três dias, morre 100 pessoas do trânsito brasileiro. Dá quatro dias, caiu um avião no Brasil e ninguém fala merda nenhuma. Que viagem. Por que as pessoas que morrem de avião são mais importantes que as pessoas que morrem de moto? E em São Paulo, a cada três dias, morre um motoboy. A cada dia... A cada dia... Tem vários acidentes. E mata pelo menos um motoboy a cada dia em São Paulo. Então, hoje, vai morrer mais um motoboy. E ninguém fala nada. O coitado do motoboy, ele vale menos que a pessoa que morreu de avião? Eu não consigo conceber como a gente tá burro, né? Como a gente assiste o Jornal Nacional e o Jornal babando, sem entender. Meu Deus, que notícia idiota, que notícia burra. Falando do avião que caiu, sendo que o trânsito tá uma merda e ninguém faz nada. E nós estamos se matando todo dia no trânsito. Ontem eu passei por dois. Ontem eu passei por dois caras estarrados no chão. E a gente não pune. O cara vai lá, mata o outro no trânsito, o cara não vai pra cadeia. Se eu tenho um inimigo, eu vejo ele na faixa de pedestre. Pode tacar o carro em cima, tu mata o cara, não vai dar assinado contigo. Que absurdo. Tu vê que o Brasil é legalizado assassinar de carro. É uma loucura isso, gente. Me ajudem, por favor. Conversa com os pais de vocês. Eles, como os meus, viraram zumbis. Eles não entendem mais o que tá acontecendo. Eles vivem só no fluxo. Nós é que temos que votar nos caras certos. Em quem nós vamos votar? Em quem nunca teve no poder na vida. Se o cara um dia teve no poder, não vota. Bandido. Só assim nós vamos poder salvar o país. Pessoal, mas não tem ninguém que é novo. Então não vota. Então vamos anular. Vamos protestar até surgir alguém decente, com a moral elevada, pra gente poder votar. Esse cara é foda. E fica em cima. Vota no cara e fica em cima. Fez merda? Vamos pra rua protestar. Porra, bicho. Tu falou uma coisa e fez outra. Porque os nossos pais, nos últimos 20 anos, os caras prometeram uma coisa, nossos pais votaram, foram enrolados, não cumpriram. E nossos pais não foram pra rua protestar. E nós estamos nessa merda de hoje. Posso contar com vocês? Tenho certeza que eu posso. Tenho certeza que eu posso. Que bonito, hein? Porra, discutimos um monte de coisa legal, cara. Não foi só as tendas de trânsito. Discutimos outras coisas importantes. Deixa eu fazer uma conversa sozinha. Hoje serve o cinto. Ótimo. Por que serve o cinto? Primeiro, a Volvo é que inventou o cinto que passa por aqui, que tu conhece, tu viu? As vezes o cara não pensa, né? Uma empresa sueca, por um motivo qualquer, inventou uma coisa que começou a salvar mais vidas do trânsito. Hoje, por lei, o carro tem que ter pelo menos o cinto 3 pontos, né? O que é o cinto 3 pontos? Tu pega o cinto que vem daqui, passa pelo teu peito e encaixa aqui. Então, uma cinta segura a tua cintura e outra cinta segura o teu peito. Tudo bem pra vocês? Por que 3 pontos? 1, 2, 3. 3 pontos fixos estão segurando teu corpo no carro. Tudo bem pra vocês? Por que quando eu bati, eu quebrei minha coluna? Essa parte daqui soltou. Esse ponto aqui rebentou do cinto, do tamanho da pancada. Meu corpo se curvou tanto, as pernas por inércia e os braços foram pra frente, depois da pancada, né? O meu corpo se curvou tanto que uma das vértebras foi espremida pela coluna da explodição. Esmigalhou uma das vértebras. Beleza? Porque um dos meus pontos do cinto rebentou. Antigamente, o cinto era só na cintura. Então, sempre que o cara batia, o corpo do cara ia pra frente, voltava com o efeito chicote, batia com a cabeça no próprio branco e quebrava o pescoço. Aí os caras, peraí, a galera da Volvo inventou um novo cinto, três pontos que prende o cara todo. Aí ele não vai se quebrar tanto, se a pancada não for tão violenta. Ah, mas no rali, no rali nós precisamos amarrar o cara naquela estrutura de aço pra ele poder bater na árvore e sobreviver. Então, não vamos botar só um ponto nesse ombro, vamos botar um ponto nesse ombro também. Certo? Então, tem um ponto aqui, um ponto aqui, outro aqui, outro aqui. Quatro pontos. Só que tu não pode ir te flexionar pra buscar alguma coisa no carro. Tá amarrado no banco. Certo? Então, é desagradável usar um cinto, quatro pontos no carro na cidade, porque se tu for pegar alguma coisa no condutor do carro, tu já não alcança, porque daí não tem aquele negócio, aquela molinha pra ir pra voltar. Tem cinto que é cinco pontos. Um pelo meio das pernas, dois pelas laterais e dois pelo ombro. Né, carro de Fórmula 1 são cinco pontos. O cara não tem como escapar do... Na verdade, exatamente. São presilhas, né? E ele não tem mola. Ele já tá bem ajustadinho no teu corpo. Então, tu às vezes tem que engolher a barriga e prender. E aí, tu fica bem preso. Então, o importante é tu estar bem preso no carro pra poder fazer uma curva, né? E o carro, e tu não sair da frente do volante, né? Não tem que se equilibrar no carro pra dirigir. Aí, tu relaxa. Tu só tá concentrado na direção do carro. Né? Caça. O piloto de caça. Ele precisa estar brutalmente amarrado no coque pico do caça. E ele pode desmaiar quando a aceleração for muito grande, lembra? A gente suporta até nove vezes a aceleração da gravidade. Começa a desmaiar. Pra evitar que ele desmaie, o macacão do piloto de jato tem... Aperta. Aperta. E aperta no lugar certo. Tá fazendo a curva pra esquerda, o teu sangue vai querer ir pra direita. Certo? O macacão aperta o lado direito do corpo dele pro sangue poder fluir pro lado esquerdo também, cara. Olha que loucura. Né? Tô fazendo um looping pra baixo. O sangue vai pra perna. Aperta as pernas pro sangue poder continuar no cérebro. O cara não desmaiar durante a manobra. Que loucura, né, cara? Olha só que viagem, tecnologia bizarra. Pessoal, adorei discutir esses negócios com vocês. Tomara que tenha servido de exemplo, ó. Porque já posso pedir pra vocês exercícios desses de colisões. Só que por enquanto a nossa colisão tem que ser do tipo que bate e gruda. Porque se não grudar, vai ter duas incógnitas depois do cálculo. Eu não poderia ter juntado esses vezes, ó. Aí seria V1 e V2. Eu vou conseguir resolver a conta com uma equação e duas incógnitas? Pra eu poder fazer um sistema, eu tenho que ter duas equações, duas incógnitas. Isola numa? A ideia agora é te mostrar onde é que vai vir essa segunda equação. Pra gente poder virar quase um semi-perito de trânsito. Aliás, às vezes tem perito que nem isso sabe, cara. Então, talvez...